O desportivo Maputo e o ferroviário da Beira protagonizaram a primeira partida da fase de apuramento do representante moçambicano à Basketball Africa League, Ball, e os locomotivos do Chivev apresentaram-se em campo com os seus dois reforços americanos, William Perry e Michael Murray, e que muito contribuíram para que, no final do primeiro quarto, ganhassem uma vantagem de 23 pontos, 17,40, que o intervalo cresceu para 37 pontos, ou seja, 27,64. No terceiro quarto, a equipa de Horácio Martins melhorou os seus índices de concretização, chegando a um parcial de 26,17, conseguindo reduzir a desvantagem, visto que, ao cabo de 36 minutos, colocaram o placar a sinalar 53,81. Apesar dessa melhoria dos alvinegros, o ferroviário da Beira não se desconcentrou e voltou a melhorar os seus índices de concretização, fazendo permutas no seu banco técnico, pois Luís Hernandes aproveitou este jogo para dar ritmo competitivo à sua equipa, chegando a um parcial de 14,29. No final dos 48 minutos, a vitória foi inequívoca para o ferroviário da Beira, que venceu por 43 pontos de diferença, ou seja, 67,110, desnível que espelha os objetivos diferenciados das duas equipas nesta competição. Nós tivemos uma primeira parte muito fraca, eles me surpreenderam nos contra-ataques, e foi aí onde eles fizeram o jogo, contra-ataques, três pontos, e nós só conseguimos ajustar no terceiro período, e foi uma segunda parte mais equilibrada. Então, vamos tirar os nossos erros dois, ainda temos mais jogos pela frente, e vamos tentar corrigir isso para ter melhores resultados. Nós entramos muito bem, muito concentrados no jogo, e talvez isso e o porcentagem deles que não foi bom na primeira parte, foi o que marcou um pouco o desenlace do jogo. Então, para nós foi importante, porque nós não tivemos até agora nenhum jogo de rodalho, então, essa primeira parte foi importante, mas o jogo completo não foi realmente excelente. Em momentos tivemos bom, mas em momentos que não tivemos também, porque eu acho que nos falta ainda a rodalho, mas estamos satisfeitos com o progresso da equipa, e acho que tivemos nosso máximo, mas temos que continuar a melhorar. Yuri Xambal, do Desportivo, com 16 pontos, foi o sextinho do jogo, e do lado contrário, Hermelino Novela e Elvis Onguana, ambos com 15 pontos, foram os melhores marcadores. Na segunda jornada da competição, o Ferroviário da Beira mete forças com o Costa do Sol, enquanto o Desportivo terá pela frente a turma do Ferroviário de Maputo. E aí